E aí galera, beleza? Tudo bem com vocês? Bom, olha isso daqui Foi uma baita correria Pra conseguir esse celular aqui Realmente faz tempo que eu tô pra pegar ele Até hoje eu não tinha conseguido pegar E é nada mais, nada menos que O mais barato da Samsung Eu tava curioso pra ver Porque esse aqui é o Samsung Galaxy A10 A nova linha da Samsung A linha A recente Veio muito mais interessante que o passado Nada daqueles J2, J4, que eram super sofridos J6 Plus Que eu testei no canal Bom, pro uso diário não incomoda Mas não vale a pena Tem um desempenho muito baixo Mas a linha A, pelo que eu vi até agora Veio muito melhor Então nada mais justo que testar o A10 Que é o mais barato da linha E ver até onde ele compensa Tanto pra uso diário, fotos e jogos É claro, vai ter análise completa Mas por hoje vamos fazer um box Tive que correr buscar ele na casa As bairros E aquele retire rápido Eu comprei hoje No dia que eu tô gravando Busquei hoje E já tô fazendo um box Porque eu tô muito afim de testar ele E fazer o comparativo dele Com o Xiaomi Redmi 7A Pra ver qual deles compensaria mais Então vamos pro unboxing aqui Vamos então dar uma olhada nele Aqui foi, a gente já vê a caixa já Bom, nada demais na caixa Mas é bonito, né? Ver aqui o celular aqui É um material mais brilhante Aqui na parte que mostra O desenho do celular Samsung Galaxy A10 Aqui atrás da caixa a gente olha Já tem algumas características Display que eles colocam como Infinito V Porque na verdade tem aquela O notch em gota Câmera tradeira de 3 megapixel 32 gigas de armazenamento Processador é um octa-core É um Exynos, né? Vamos entrar no detalhe Quando eu estiver mostrando o celular Uma tela é uma TFT HD Plus Câmera grande 6.2 Câmera frontal de apenas 5 megapixel Mas vamos ver a qualidade prática E tem 2 gigas de RAM 2 gigas de RAM eu acredito Que é um mínimo usável hoje em dia Baixo disso fica complicado Mas 2 gigas bem utilizado Até que é legal Esse unboxing aqui vai ser um pouco Nutella Como dizem Porque o vendedor na loja Ele acabou abrindo a caixa Pra fazer uma conferência Pra mostrar que não tinha nada quebrado Então na verdade a caixa já foi aberta Mas eu não cheguei a mexer no celular Eu só olhei pra ele Pra ver se estava tudo em ordem Então já mostrei Primeiro vamos ver o que tem na caixa Tá aqui então Vamos ver o que vem dentro Provavelmente vai vir aquele kit padrão Samsung Que nesse ponto é melhor que o kit padrão Xiaomi Xiaomi não manda nada na verdade, né? Aqui, bom Não tem nada também Porque é só Isso aqui Então é só o manual Mais nada E agora aqui a gente pega e olha Carregador É USB Comum Micro USB Ainda está assim a maioria dos celulares de entrada Aqui nós vemos o fone de ouvido Que é o que a Samsung Marcas que vendem aqui no Brasil ainda mandam Então é útil, lógico, né? Seu carregador Vamos ver quantos Amperes aqui ele tem Olha, é um carregador bastante simples mesmo 5W, 1A Só bastante simples Vamos ver na prática como é que vai ser essa recarga dele Mas é básico do básico E pra fechar aqui no fundo a gente vê Sua chavinha pra abrir A gaveta do celular Então pegar o celular pra gente dar uma olhada nisso Tá aquele na mão Deixa eu tirar isso daqui Esse plastiquinho de celular novo E vamos dar uma olhada nisso Esse vermelhão aqui Pelo menos Em cor É... Apesar de ser um material dele é simples, né? Podemos dizer que é um material simples Porque é plástico mesmo É plástico Não tem nenhum efeito que faça ele tentar deixar de ser um plástico É descaradamente um plástico Mas é uma cor chamativa pra quem gosta E pra quem preferir É claro Pode ficar No... Tom mais básico Ele tem um tom, se não me engano, é preto É um azul bem escuro E aí fica um pouco mais simples Deixa eu abrir aqui a gaveta dele Vou puxar aqui, olha só Pronto Pelo menos cabe dois chips de operadora Mais cartão de memória Isso é muito bom Porque tem quem usa Eu pessoalmente não uso Mas tem quem use Aqui atrás a gente vê que é um design assim Bem clean Não tem muita informação A gente vê aqui provavelmente uma saída de áudio É isso mesmo Porque aqui embaixo não é Entrada P2 Micro USB Mic Pra diminuir a distorção no áudio Câmera única Com LED Flash Vamos ver as capturas dela depois Se são boas ou não Aqui já dá pra ver Já o notch já Botão liga, desliga Volume Não tem nada também Sem segredo Você vai aqui olhando pra ele A gente vê que tem sua simplicidade Então eu vou ligar ele aqui Pra gente dar uma olhada melhor Então agora aqui já com ele ligado Vamos dar uma olhada um pouco melhor Na parte de construção Pra não dar esse papel de parede Pronto, aqui ficou melhor Porque olhando aqui na frente A gente vê que Na parte de bordas A Samsung até que tratou ele como celulares atuais Mais intermediários Mais caros né Embaixo a gente vê que ele não tem tanta borda E na lateral em cima Ficou bem legal Quase sem borda mesmo Tá bem aí nos padrões intermediários De outras marcas Da própria Samsung Então quanto aí está legal Sistema Bom, a gente vê aqui Aquele clássico da Samsung né Mas eu vou entrar aqui na configuração Pra gente olhar Qual a versão que ele está atualmente Então aqui olha só Pra ver bem de perto A gente vê aqui A versão da One UI Está em 1.1 E o Android está na versão 9 Então ele já veio Bem atualizado E isso Como dizemos É ponto Pra empresa que faz isso Traz seu celular Atualizado Design dele Apesar de ser um plástico Ele não fica feio A gente fica muito acostumado Com celulares aí Com acabamento mais chamativo Mas não quer dizer Que ele fique feio Inclusive Olhando pra tela dele A primeira impressão Não é ruim Então sistema Olhando por cima Está legal Aí a primeira impressão De que é rápido Aquele Exynos 7884 Vamos ver nos testes Como é que ele vai se sair A gente tem aqui também Os 32 GB de armadilamento 2 GB de RAM A gente já começa Olhando aqui Já olha só Que tem disponível 22 GB Então quer dizer Que o sistema E os aplicativos Que já tem aqui Comeram 10 GB do aparelho Mas tudo bem Está dentro aí Do padrão de mercado É assim mesmo A maioria das empresas Ele não tem leitor biométrico Você vai ter o reconhecimento facial Que como sempre dizemos Não é tão seguro Tem a senha Normal Tem fluidez Padrão aqui Tirei algumas fotos aqui Não vamos exigir Muito dele Mas É um celular Que agora está barato E é isso Que tem que ficar claro Olha só Uma selfie Eu vou colocar em tamanho grande É claro Que mais algumas fotos Que eu acabei tirando Vai ter em tamanho grande também Ele aplica um zoom Só que é claro Que esse zoom Não é um zoom Verdadeiro De lente Ele vai ter perda de qualidade Mas em boa iluminação É possível Que ele faça fotos Bem ok Bem legais Não quer dizer Que ele seja ruim Ele está condizente Com o valor dele atual Porque no lançamento Ele foi lançado caro Mas agora Você consegue pegar ele Com o valor Bem interessante E aí ele fica mais competitivo Então vai ver Até onde ele vale a pena Para você que está pensando Em celular novo Quer tirar curiosidade Gosta da Samsung Que é um celular barato Porque sendo sincero Eu paguei nele 615 reais Pelo extra E é isso daí Então Vou mostrar aí as fotos Para vocês terem Impressões iniciais Já vimos por cima Como é que ele é Por agora Não vai ter mais testes avançado Porque isso é apenas Um unboxing Mais primeiras impressões Então é um celular aí Simples Porém não é feio É um celular Para quem quer um celular barato Para quem não precisa De mais do que isso Às vezes é até aquele celular Que você vai usar Para trabalho E não quer um celular Que possa caro Para quebrar Por exemplo Mas vai do uso De cada um Mas tem Olha aí as fotos Vamos ver o que acha E vai vir As análises Completas Para ver até onde Ele realmente vale a pena Ou não É isso daí Unboxing feito Agora ele está compensando Mais Falando de preço Consegui pagar Bem barato nele Apenas 615 reais Busquei na loja Então nada de frete É aquele processo Onde em duas horas Eles já liberam Em menos de uma hora Já estava disponível Na loja Para mim Estava buscando Na verdade Comprado pelo S Retirado na Casa do Bahia Essa loucura Essa correria Mas é isso daí Estou curioso Para ver Se ele realmente Vai ser bom Ou não E vocês O que vocês acham Será que alguém aqui Que é inscrito A acompanhar o canal Tem ele Comenta aí E aguarda aí Que vai sair Aquela bateria de teste Bem completa Para ver até onde Ele é interessante É simples até Mas tem seus lados positivos Já começa por ter Uma tela grande Mas é isso daí Muito obrigado Por acompanharem Mais um vídeo Fiquem com Deus E até o próximo